As crianças querem ir lá boa noite. George, eu adoraria que as crianças que estão boa noite daquele jeitinho que fizeram pra mim na noite passada. Ah, não, é, aqui não. Ah, por favor, George, do jeito que fizeram pra mim. Nem pensar. Jamais na presença de estranhos. Chaca rápida! Eu exausto. Voilá. Mate, bem na hora. Crianças, agora. Crianças, agora. Solom, adeus, off me desce no braço. Eu sei, já vou, criança sempre vem. Solom, farel, off me desce na ti. Adi, adi, pra mim e pra você. Solom, farel, off me desce na ti. Eu vou ficar, chamar e eu vou provar. Solom, farel, off me desce no braço. Tá bom, eu vou, eu vou desce no braço. Solom, farel, off me desce no braço. Pra mim e pra mim e pra Robot é hora de galar. E o cou também. Não tem como escapar O sol, o sol, o sol Já moro, o sol, o sol Sova, adeus I'll be there, say goodbye 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 Goodbye